Uma parte importante do nosso trabalho é que a nossa casa é a conhecer uma picanharia em todos os lados. E a picanha tem uma das partes que é a gordurinha que nós não aproveitamos na totalidade para fazer a refeição, mas usamos depois a gordura superior para fazer uma refeição e esta gordura que se aproveita da picanha, que vocês podem ver aqui, deixa ficar dois recibos interessantes. Deixe ficar o torrejo onde já não tem possibilidade de ter mais noção e a gordura da picanha em líquido, que está de líquido vai servir para dar uma beleza adicional ao nosso tipo de feijão, ao arroz, a um churro caseiro, mas que serve de tempero para as nossas picanhas e carnes. O nosso tempero caseiro implica bastantes coisas. Neste momento é apenas um... Mudamos-se a várias coisas. Um grelhado de carne, um bocado de azeite, alho, soja, etc. De maneira que... E vamos incorporando alguns dos elementos das carnes para depois, no final, ter um bocadinho de fiozinho de, vá lá, de azeite, tempero, sobre a carne finalizada, entregaram-se. E as nossas batatas. Usamos um bocadinho de batatas rústicas, qualquer batata nova, pratada em cubos, e serve de confecção e acompanhamento a todos, quase todos os nossos pratos. Vai levar cebola a refogar. Cebola roxa. Dá um bocadinho de alho. O arroz também leva a ar. Só. Vamos dar um calorzinho à linguiça. Vinho branco para o feijão. Vinho branco para o feijão. Água. Vinho branco. Vinho branco. Vinho branco. Ou seja, de capítulo antes. Depois vemos, na receita que estiver escrito, vai servir os pronóis todos. Se alguma coisa a trabalhar e não estiver bem escrita, depois poderão consultar quando a gente... Agora, um bocadinho de linguiça. Portanto, já temos cebola, temos alho, temos linguiça, temos louro, temos azeite, um bocadinho de sal, vinho branco. E vamos dar um bocadinho de sal e um bocadinho do tal caldo de picanha, que vai dar um saborzinho extra. Temos aqui, então, o fechão preso, esta técnica sai sempre tudo, e vamos deixar apurar um bocadinho, um bocadinho de água, e agora, um bocadinho forte, e deixá-lo um bocadinho. Uma parte importante da picanharia, que eu meto na minha casa, que é provar, provar, provar e provar. E se não provarmos, a gente não sabe se está a salgar, se está bem temperado, se falta isto, lá está a dor. Provem sempre a comida, é o conceito que eu estou, pelo menos, e aqui resulta-se, e trabalhem sem almoçar. Porque se trabalham sem pó, não tenho vontade de provar nada, garanto. Que é o que eu vou já deixar aqui. E a minha malta, por isso mesmo, é que eu deixo pratinhos, deixo por todo lado, mas, eu vou esperar até, antes, esqueça de estar aqui, eu vou esmentar, deixo o outro lado, faz parte, já, 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 não sei trabalhar, não sei. Enquanto ninguém sente, isto não dá para correr, mas, é verdade, salto-o, vou colocar um bocadinho de soja, e põe-lhe também um bocadinho de nada, muito suplemento, de carioca. Só um bocadinho. Não quero que ele se torne um sabor predominante, mas quero que eu entre lá e dê qualquer coisa também ao final. Agora, o cheirinho já está a ser aqui, já começa a ser... É pena a câmera, então, não poder passar o cheiro para lá. Nós trabalhamos com as carnes cortadas ao momento, ou então, trabalhadas, colocadas em vácuo, e que dá-lhe uma maturação. Neste caso, a carne tem um aspecto mais acastanhado, vai respirar e vai ganhar outra tonalidade de vermelho. Ganha sabor e mantém também o vácuo, é importante porque mantém a nossa casa com os alimentos sempre frescos. Claro, até há um limite, mas a partir daí não se pode usar. A nossa picanha é de extrema qualidade, só não vou dizer quando é o fornecedor, também é um segredo da nossa casa, mas até à data tem sido sempre quase irrepreensível. Então, malta, agora é o meu desejo de fazer o primeiro gato, que não tem eficiência. A parte mais complicada é a preparação do feijão, o arroz para ficar avogado. Já tratámos da redução da gordura da picanha, que já incluí, tem uma série de coisas a acontecer. Agora, a parte da grelha, propriamente, em todo o segredo, está na qualidade da carne. Que, a meu ver, sem isso também, não adianto, eu posso fazer aqui com o liaretzo com uma série de coisas, se a carne não for boa, não há nada. Nós servimos a nossa picanha grelhada, e a maminha, e o porco preto na picanharia, nas tábuas, fatiada, a 4.2 milímetros, e cerca de 190 a 200 gramas por doce. Vai nestas tábuas, vamos fatiada no espaço, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho pequeno, e usamos a folha do liaretzo, a folha do hotel gestão, onde vai a concentrar aqui. Vamos verificar, se ela já está à mínima manhã de quente, já está a palma de temperatura, e então, vamos dar início à grelha das carnes. Temos aqui a carne, temos aqui na minha parte de cima, e piquei-lhe na parte de baixo. Eu começo pela maminha, porque, se houver algum erro a termos de temperatura, é mais simples corrigir do que da picanha à picanha, que é uma carne que se cela muito mais triste. Já temos ela toda separada, e então, começamos de forma homogénea, de cima para baixo, não parece muito especial da forma como se coloca, mas faz sentido da forma como se tira, porque se nós colocarmos de qualquer maneira, qual é a metáforosa primeiro? Ninguém sabe, não é? Então, convém seguir uma lógica, que é, no meu caso, de cima para baixo, ou de baixo para cima, para o que quiserem, para saber o que entrou por elétrico. Se repararem, é que ela já está, quase troca. yeah pela parte, é que ela está indo além de comer. Dando pra deixar asươngus, eu culpando a outra etapa. Coloque a mão entre a perna, na primeira virada, e agora é só para o tubo sem perna, porque a carne agora secou e o sal já não vai fazer a quadração muscular, então está a poder usar um bocadinho mais de sal. Pronto, a parte está, e aqui dessa maneira como a gente a vai encrasar, vamos tirar e recuperar a primeira parte, o primeiro lado, coisa como as pessoas quiserem, deixarem de ó, não é? A razão do modo diz que é porque também sabemos onde é que está a equipe de carne para fazer. Vamos fazer, temos aqui a primeira, a segunda, a primeira, e voilà, temos aqui a nossa picanha fatiada, no final eu vou buscar o nosso tempero casalho, que leva milhares de coisas, é impossível para as pessoas que estão aqui dentro, mas é muito, muito. A gente dá uma certa, só falta aqui o abacaxi, mas, espero que não pode fazer o abacaxi também, já. E pronto, já está. Agora, as cargas estão molhadas, devemos parar aqui agora para servir o arroz e o feijão. Os acompanhamentos da picanha grelhada e da maminha da picanharia são batata bústica, arroz vaporizado, fracão preto, farofa, molho de caseiro picante e salada. Há só algumas coisas em forma de ser privada, o que as pessoas precisam, e está onde está a receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.